Bom dia galera que acompanha aí, Felipe Moreira Olha a lataria desse carro meus amigos, zero, a única coisa que esse carro tem Que volta no martelinho de ouro, aí tá vendo? Mas olha o alinhamento dessa X5 né Eu tava com um problema meus amigos, que ela tava entrando muito no modo de emergência E também dá alguns problemas nessas maçanitas, tá vendo? Essa que eu troquei, tá vendo? Comprei lá em São Paulo, mas só que ela é prata, vou voltar ela pro preto Pra ficar tudo padrãozinho né Ficar naquela pegada, tudo pretinho as maçanitas né O interior eu coloquei caramelo, essa é um seis cilindros Vou tá pintando as rodas também aqui ó, tá vendo? Esses arranhãozinho aí, a gente tira tudinho Vou mostrar pra vocês aqui agora o sensor de fluxo de ar Dá muito problema nesses carros Que faz ela entrar em modo de emergência A tampa traseira também Eu levei no cara pro cara pulir né E também pintei aqui ó, aqui é preto Tá vendo? Coloquei tudo prata Vou tá colocando agora a câmera de ré E essa daí vai tá pra venda agora aí Eu tenho uma 120 e também 2.0 Quatro cilindros Essa daqui já é seis cilindros Mas olha o barulho desse motor que maravilhosa meus amigos Abri aqui Pra galera ver Fiz cabeçote, mexi em um tanto de coisa meus amigos Cabeçote desse carro é zero Olha o funcionamento Desse motor Funciona muito macio Tá vendo aqui ó Esse sensor de fluxo de ar Ali vai um módulo A gente também reconfigurou ele Troquei sensor de fluxo de ar Normalizou tudo meus amigos Ficou zero o carro Olha só Todo originalzinha Nunca teve histórico de batida É um carro top mesmo Pra quem gosta aí De um veículo top Que tem motor né Um carro potente 4x4 3.0 Essa daí tá entrando pra venda aí Fina 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 Obrigado.